Com relação voá do maranhão de padeira Eu samba de cadeira O sonho, o sonho, eu sou o meu corpo Eu sou o coração Eu sou o coração O ar, o mar e o mar A lareira Que sopa Avelha E o sonho, eu sou o meu corpo Carte o meu de bits Eu sou o coração É se encarna Se encarna um esteja em seu destino O meu é todo o sinto Teu criador Um arroz nele Respondido Eu sou o que eu sou Que eu sou Não estou desejado Tado o nome de Deus Eu tenho esperado Outra nação De nome de Deus O santo fechado Mais que Deus Meu nome virou Uma lei Agora Que eu sou o que eu sou Pode acreditar Loco eu não sou Missionário e sonador Aleixado, Aleitina, consagrado, luz divina, abençoado, fiel destrava E pode acreditar, como eu não sou, missionário sonhado Aleixado, Aleitina, consagrado, luz divina, abençoado, fiel destrava A mão maior conseguia a minha visão, sorrindo uma bola igual a interrogação Por hoje, está na salteza, na Índia, pode crescer Eu morro a fogo, eu morro a fogo Mas, a realidade, sempre, sempre, chega aqui Agora para a praia, doze corações, alegria no Brasil É o recente, a entrada é um de nós E o bem, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo Eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo Eu quero sair do chão, eu quero sair O buraco, o baranha, a laleia, o samba, a pereira E o sol, eu só vou vencer Bate no peito e diz que eu sou, sou o colorado E o lula do Maranhão, o maranhão E a terra é meu sol, a terra é meu sol E o sol, eu só vou vencer Bate no peito e diz que eu sou o colorado E o maranhão, o maranhão, o maranhão E o sol, eu só vou vencer Bate no peito e diz que eu sou o colorado E o sol, eu só vou vencer O amor de Deus, eu tenho espetado Com toda a nação De nada se perdeu Ação do peixado, mais que devoção Não adivinou uma negra Glória a cor, vem com a rua Pode acreditar, o outro eu não sou Bate no peito e diz que eu sou o colorado E o sol, eu só vou vencer Bate no peito e diz que eu sou o colorado Por hoje, por hoje, foi uma pessoa de rodação